E aí, pessoal, tudo bem? Agora vamos entender quais são as 5 habilidades essenciais do empreendedor. A primeira delas é a concentração. Então, assim, se você está começando com um negócio, você tem que se concentrar nas funções do seu ofício, não só na parte técnica, não só na parte administrativa, você tem que se concentrar nos pontos essenciais. Não é só você dar uma concentração máxima num ponto e deixar o outro. Ah, depois eu vejo, depois eu vejo. Porque se você for sempre deixando para depois, bom, você não vai fazer nunca. O segundo ponto é a distinção. A distinção entra na parte também da concentração. A gente tem que diferenciar no que a gente vai focar no momento. Não dá para a gente ter uma concentração em duas coisas ao mesmo tempo. É comprovado cientificamente que os seres humanos não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Duas coisas que exijam a nossa concentração. Você consegue comer e andar, falar e andar, porque falar e comer são atividades essenciais. Não requer muita lógica. Mas você não consegue ler dois livros ao mesmo tempo, escutando música e assistindo televisão. Então, separe as coisas. A terceira parte é a organização, que também tem muito a ver com a distinção. Você está percebendo como as coisas são correlacionadas? A organização é, bom, hoje é meu dia de focar na finança. Amanhã é meu dia de focar no desenvolvimento de marketing. E assim vai. Você vai se organizando da forma que for melhor para você. O quarto ponto é a inovação. A inovação é transformar sua criatividade em uma coisa prática. Não adianta você só ficar imaginando coisas que pode fazer. Se você ficar só imaginando, você não vai fazer nada. Então, a inovação é importante por conta disso. Você tem que ser criativo para trazer uma coisa nova para a sua empresa. E, por fim, a comunicação. A comunicação é essencial em qualquer ramo. Se você consegue se comunicar, você consegue tudo. A gente consegue muita coisa na maneira que a gente fala e também na forma. Então, você ser um especialista em comunicação vai ser um diferencial para o seu negócio. Não só para o ambiente externo, mas também para o ambiente interno. Bom, pessoal, a gente fica por aqui nesse vídeo. Fica aí que tem mais. Eu te vejo na próxima aula. Um abraço e até mais.